Acabamos de encerrar a nossa Assembleia aqui na ASEM e aprovamos a deflagração da greve para o dia 22 de março. O dia 21 de março o município e na sequência o Estado, né? Mas eu gostaria aqui de conversar com você, professor ou professora, sobre as duas audiências que tivemos ontem na Secretaria da Educação do Estado, né? Então, a primeira audiência, a secretária não passou os informes do posicionamento do secretário da Administração Cristiano e do secretário de Planejamento Gustavo Nogueira. O secretário da Administração Cristiano, ele compreende que boa parte da categoria já recebe o PIS e que por essa razão não deveria corrigir, porque nós temos um plano de carreira, nós temos promoções, enfim. E a proposta do secretário de Administração Cristiano foi que a correção do reajuste fosse concedida somente para o pessoal do ensino médio, dentro do magistério. E já o secretário de Planejamento, Cristiano Nogueira, a compreensão que ele tem do processo e que informou para a Secretária da Educação e que nos informou hoje é o seguinte, de que a estratégia central do governo do Estado para superar a crise fiscal é enxugar a máquina. Enxugar a máquina é não corrigir salário, não atender os planos de carreira. Portanto, entende que se em janeiro, vejam bem, se em janeiro o Gustavo Nogueira, junto com o governador, enviaram para a Assembleia Legislativa um pacote de ajustes fiscais que retirava nosso quinquênio, paridade e integralidade, a correção do piso, o que faz o SINTE pensar junto com a categoria que esse mesmo governo iria reajustar nosso salário. E aí a segunda audiência com a secretária, a secretária depois saiu dessa primeira audiência, se encontrou com o governador, a direção do SINTE continuou esperando na governadoria secretária, tivemos uma outra audiência novamente e nessa audiência a secretária trouxe a proposta do governo para a categoria. A proposta do governo para a categoria é pegar os 6,81 dividir em 5 vezes, em julho, agosto, setembro, outubro e novembro, sem retroativo. Sendo que julho é um mês eleitoral, em junho, em função dos 40% do décimo, não vai ser possível fazer, adiantar esse pagamento. O fato é que a categoria não concordou e dia 22 nós deflagraremos o processo de greve. E contamos aí com a participação de todas as escolas do estado do Rio Grande do Norte. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL